Aquele ali atrás fez uma participação especial, a Letícia, Letícia, valeu Perivaldo, Letícia Santos. Ah, Amorim, deixa a Letícia Santos pra galera ver, dá licença aí, Leandro. Letícia vai dar um solinho ali pra gente, só pra gente ver um pouquinho mais. Faz um solinho aí pra gente, Letícia. Vocês vão ver mais um pouquinho. Vai, Letícia. Olha aí, Amorim, dá licença aí pra Letícia. Você é da onde? No Brasil. Não, 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 não. Não, 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 não. Aê! Quantos anos, Letícia? Quantos anos? Dez. Tá bem, né? Tá bem direitinho. Vamos subir na próxima banda. Sabe o que eu queria agora, Letícia? se você tocasse pra gente pra gente, pode ser? Ah, cansou. Também senta aqui, não para de falar. Antes de você começar, Letícia, só mais uma coisa pra você. Os vizinhos gostam quando você ensaia a bateria sozinha em casa? Gosta. Ela é tão inocente ainda. Eles ouvem lá. Eles ouvem. Gosta. Eles ouvem de cima. Como é que ela ouve? Eles ouvem de cima. Eles ouvem de cima? Uhum. É, pois é. Tá bom. Vamos ouvir. Vamos lá, Lerê. Um, dois, dois, três, vai! Hey, man. Adote o avião que levanta esse sofá. Hey, man. Desligue a beber. Deixe só entrar. Hey, man. Acredite em você. A vida é força demais. Porque ninguém vai poder viver. Ser feliz em seu lugar. Você é livre. É só querer mudar. Seu mundo gira em torno de você. Um sorriso pode transformar. Deslizem a alegria de comer. Vem viver. Hey, man. Acorde quando é tempo. Eu morro em seu sofá. Hey, man. Desligue a doer. Deixe só entrar. Hey, man. Acredite em você. A vida é força demais. Porque ninguém vai poder viver. Ser feliz em seu lugar. Você é livre. É só querer mudar. Seu mundo gira em torno de você. E você é livre. O sorriso pode transformar. Tristeza em alegria. De viver. De viver. Hey, man. Hey, man. Acorde quando é tempo. Levante, desce, desce o sofá. Hey, man. Hey, man. Acredite em você. A vida é curta demais. Hey, man. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso mesmo, ganha, meu amor. Nossa primeira finalista é a carioquinha Letícia Santos. Ela vai tocar a música Let Funk. Com vocês, Letícia Santos. 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 Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí